Eu já disse, não quero, não quero, não quero, não quero. E noки a nada é tudo que estou aqui, não. Ainda porque o dinheiro tem que ficar atrás. E quando você se apresenta o dinheiro está... Porque eu não falo a ninguém nem um. Então, eu não tenho que fazer uma merda. Isobem a merda. Excombineus, eu não vou te ajudar a merda. Isobem a merda. Arroja, não se dá. Arroja, não se dá. Não vai na hora. Para sempre, não vou te ajudar. Hoje não teria cercado. Onde a gente vai virar ontem? Porque você vai virar ontem? Mas vamos alheitar! Mas vamos ao final do vídeo. porque eu acho que não vou rodar em casa, não vou ficar fechando, isso vai se quereça. E o tempo que eu acho sempre a gente vai virar. Vamos lá. Vamos lá. Isso vai virar um tempo. Ele vai virar um tempo, nós vamos a virar uma mudança de... A gente vai virar um tempo que vai virar, em português, tá? Vamos lá no final do outro, tá? Vamos lá no final, até mesmo. Vamos lá no final do umaools... Vamos lá no final doана? Vamos lá no final, tá? Vamos lá no final. A gente tenta observar que vai virar um jogo, eu queria avistar, porque a última é só, tipo, dar frame, se fizer um jogo, vai ser megarmos do que eu. A megarmos, pode ser uma gama completa. 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 Boa! Direção! Boa! 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 Boa, João, olha assim. Bora, vai. Bora, Mauro. Bora, Mauro. Vai vir. Boa, João, cara. Boa. Vai, Mauro. Vamos, vamos. Vamos. Vai, vai, vai. Vamos, vai. Vamos, vamos, vamos. 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 Aplausos 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 Luz, sol! Vite, vite! Vá lá atrás! Luz, sol! 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 Luz, sol!